O que habita No abrigo de Deus Certamente Muito feliz será Sobre Ele Não virá Nem um mal Sob tuas asas Feliz viverá Eu quero habitar No abrigo de Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor Meu prazer É com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre O Teu nome Exalta O que habita No abrigo De Deus Para sempre Seguro Estará Caia Caia um mil E dez mil Ao Teu lado Mas sobre Ele Não virá Mortandade Oh Oh Eu quero Habitar No abrigo No abrigo De Deus De Deus Só ali Só ali Encontrarei Paz Paz E profundo amor Meu prazer É com Ele Comunhão Desfrutar Desfrutar E pra sempre O Teu nome O Teu nome Exalta Meu prazer É com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre O Teu nome Exalta E pra sempre Exalta Exstate Coás Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tão sozinho, tão aflito Preciso tanto de um auxílio De um amigo Meu Deus, vem me ajudar A Tua paz quero encontrar Meu Deus, vem me acolher Com Teu amor me envolver Meu Deus, vem me ajudar A Tua paz quero encontrar Meu Deus, vem me acolher Com Teu amor me envolver Estou triste e abatido Tão sozinho, tão aflito Preciso tanto de um auxílio Tão sozinho, tão aflito Tão sozinho, tão aflito Tão sozinho, tão aflito Tão sozinho, tá bom? Toda a mãe Amém. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao teu lado que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus E de braços abertos Só Jesus Guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará Lhe dará A salvação Lhe dará A salvação Amém. 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 Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz é claro que é Jesus Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo o seu olhar me conduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz é claro que é Jesus Sigo em paz no caminho da vida porque O caminho, a verdade e a vida é Jesus Por isso eu te sigo Jesus Meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mãos que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Estrela Estrela que nos guia, a luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Só pode ser Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Jesus Sigo em paz Sigo em paz no caminho da vida porque O caminho, a verdade e a vida é Jesus Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do teu lado e segurar tua mão Mãos que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Mãos que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Mãos que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Deus está aqui nesse momento Deus está aqui nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida E os seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele Cristo Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Deus Ele Ele vai ajudar Ele vai ajudar Ele vai ajudar Você 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 Ele vai ajudar 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 Isso O mundo pode até Amém. 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 Clamo a Ti, de todo o coração Meu Deus, ouve a minha oração São tantos os que querem o meu mar E desejam ver o meu fim Mas eu clamo de todo o coração Vem ouvir minha oração Rei dos reis Senhor, meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Meu Deus Estou aqui Preciso tanto de Ti Rei dos reis Senhor, meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Meu Deus Estou aqui Preciso tanto de Ti São tantos os que querem o meu mar E desejam ver o meu fim Mas eu clamo De todo o coração Vem ouvir Minha oração Rei dos reis Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Meu Deus Estou aqui Preciso tanto de Ti Rei dos reis Rei dos reis Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Estou aqui Segundo e meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, Senhor, meu Salvador, livra-me Escuta o meu clamor Ó Deus, ajuda-me A CIDADE NO BRASIL Necessito Tanto, tanto Pois somente o Senhor Pode me ajudar Eu não tenho com quem mais contar Vem, Senhor, meu Salvador Livra-me Escuta o meu clamor Ó Deus Ajuda-me Creio em Ti Creio em Ti Pois sei que tens Poder Pra transformar Todo o meu viver A CIDADE NO BRASIL Com CIDADE NO BRASIL Com CIDADE NO BRASIL Con Eugên Co-CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL